Olá, carinhas! Como vocês estão? Tudo certinho? Olha, o nosso mês de junho está acabando, o nosso mês das festas juninas, isso mesmo! Mas não podemos deixar passar em branco, vamos fazer uma semana bem divertida da festa junina, combinados? E para iniciar essa semana, Tia Ariana mandou um arquivo de uma pescaria, isso mesmo! Bem legal, pessoal! Uma pescaria! Peçam para a mamãe e para o papai auxiliar vocês no recorte dos peixinhos. E aí, Tia Ariana vai fazer um vídeo super legal mostrando para vocês como é a pescaria. Nessa pescaria, vocês vão ter que pescar as letrinhas do nome, isso mesmo! Cada peixinho tem uma letrinha! E aí, vocês vão pescar até formar o nome de vocês, combinados? Assistam o vídeo e divirtam-se com o papai e com a mamãe! Nossa semana vai ser super divertida e super alegre, farinhas! Música Olha, isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá bom demais! Olha, quem tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é! Olha, isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá bom demais! Olha, quem tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai! E aí, ferinhas? Conseguiram achar todas as letrinhas na pescaria? Muito bem! E agora nós vamos procurar as letrinhas do saquinho de pipoca. Hum, Tia Arianna ama pipoca! E vocês também? Olha só que lindo esse saquinho de pipoca! Temos todas as letrinhas do alfabeto, que legal! E vocês vão encontrar, igual encontraram nos peixinhos, vão achar as letrinhas do nome de vocês. Que maravilha! É só pintar quando encontrar, combinados? Tia Arianna vai amar a atividade de vocês, farinhas! Um beijão! Tchau, tchau!